Bora lá mostrar os melhores momentos dessa partida, dessa vitória do Botafogo. Que legal essa vitória do Pantera. Fala, Charles. Só com as informações aqui através da assessoria de imprensa do Botafogo. Reapresentação amanhã à tarde, Rocha, da delegação do Botafogo, equipe do Pantera. A assessoria não sabe informar se tanto o Vidal quanto o Bruno Michel saíram lesionados. Ele acredita e a assessoria acredita que foi apenas desgaste da partida. E eu falei aí com ele sobre o gelo que estava fazendo o Vidal após a partida. Segundo a assessoria, isso é normal. Após a partida aí fazer o trabalho com gelo para descansar a musculatura. Tá ok? Informação através da assessoria, através de João Vitor. Beleza. Nosso Cristóvão, parceiraço. Botafogo que tem Delgado, que está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. O atacante do time do Botafogo. Ganhou um reforço o Botafogo. O Botafogo ganhou um reforço. Você vai ter que engolir isso até dezembro. Nossa, vou ter que tomar um... Como é que fala chupa em argentino? Eu acreditei no gringo, briguei com o Morales, briguei com o Charles e o gringo está me deixando na mão. Chupa? Deve ser tupa. É, não é possível. Algumas informações complementando aqui as informações. Ó, essa bola do Xuxa aí, nós falamos que foi para fora. Não, defendeu, viu? É, defendeu. É, foi escanteio. Olha só, o Delgado está com três amarillos, três tarjetas amarillas. Porque sim, porque não. Cartão é tarjeta e amarelo é amarillo. Três tarjetas amarillas, três cartões amarelos. O Cadu Barone, vamos ver como é que reage essa semana, no departamento médico. John Everson e Mantuan, não é, que ficaram fora desse jogo aí. Então, vamos ver como é que vai ser essa semana, no Botafogo. E aí o gol, chute, pega. Flip solto, arrebote do Taric, golaço do Marcelo. O único cruzamento que saiu certo na partida inteira. Único, único, único. Único, 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 único. Bom, nós aqui elogiamos alguns jogadores. Ah, tem a voz aí do torcedor solitário atrás, do Fiel Força Tricolor lá atrás. Se você quiser até soltar, viu, Luan? Pode soltar aí, vou ver, eu acho. Dei um áudio depois, se você quiser. Muito legal. O Taric também xingando todo mundo ali. Bom, ontem eu briguei com o Morales aqui, com o Sábios. Eu achei que a vitória do Botafogo foi muito merecida. Foi uma vitória brigada, né? Foi uma vitória que o Botafogo procurou o tempo inteiro. E aí vem o Taric, que era reserva até ontem, viu, Paulo Baier? Você só botou o Taric porque não tinha mais jeito. Não tinha outro. Você só botou o Taric porque não tinha outro. Isso é verdade. E deu sorte, hein? E deu sorte, hein, Paulo Baier? Porque se dependesse de você, o Taric ia estar no banco, né? E você só colocou o Taric porque o motorista do ônibus estava meio gordinho. E eu não concordei com aquilo que ele falou. Desculpa, ele deve estar lá os bastidores. Porque os joelhos não estavam aguentando. Quantos anos tem o Taric? 85 anos? Desculpa, Paulo Baier. Para com isso. Desculpa. Para com isso. Se está no banco de reserva, o cara está para jogar, não é isso? Foi muito mal de novo, Paulo Baier. Muito mal. Não respondeu a minha pergunta. Minha pergunta é, você vai continuar, você vai jogar com três zagueiros? Ou você vai voltar para os dois zagueiros? Ele não respondeu. Preferiu puxar o saco do Pelaype. Tinha que puxar mesmo, porque se ele perde ontem, ele estava na rua. Ah, estava mesmo. Ele iria ser mandado embora. Então tem que fazer média com o chefe mesmo. Então, o Taric jogou porque não tinha outro. E, na minha opinião, o Taric é o melhor zagueiro que o Botafogo tem. E, se quiser botar na conta de volante, o Taric é o melhor volante que o Botafogo tem. E o Paulo Baier caiu. O Taric é o zagueiro melhor que o Marcel, melhor que o Guerra, melhor que o Salcedo, melhor que o Matheus Santos. E, se quiser botar ele como volante, ele é o melhor dos volantes que o Botafogo tem. Então, o gol, 50% é do Taric. Agora, vocês brigaram comigo ontem aqui, criou uma confusão danada, repercutiu nos grupos de WhatsApp do Botafogo. E eu achei que o Botafogo mereceu a vitória. Não foi um jogo brilhante, tá? Mas o Botafogo correu mais. Vocês ficaram brigando comigo, você e o Charles aqui. Não, não. Eu só falei que o Botafogo é muito pouco, porque o tamanho que é o Botafogo, o tamanho que tem o elenco do Botafogo jogar dessa forma. Só acho isso, né? Parabéns à vitória. Importantíssima essa garra do Taric e do Felipe Souto, que eu gostei também no jogo. Algumas movimentações legais do Xuxa, esse chute aí. O Xuxa já é titular, absoluto, absoluto o Xuxa. Não tem que sair mais. O Taric também, já agora, né? Vai se firmar como volante. Bruno Michel aberto de um lado. Vai entrar o João Diogo agora. Enfim, eu acho. Esse é o Botafogo, por isso que eu acho que o Botafogo tem que ser um pouco mais ofensivo, mesmo jogando fora de casa. Olha o time da vitória, né? Não, esquece isso, Sassá. Não tem qualidade. Eu acho que tem. O Botafogo não tem qualidade no ataque. O Thiago Reis é muito fraco. E o Delgado é mais fraco ainda. Por isso eu quero colocar em discussão... Concordo com esse que você colocou aqui agora. Coloca dois abertos, o João Diogo e o Bruno Michel. Tudo bem, mas deixa eu te falar um negócio. Vale a pena a gente botar em discussão. O Delgado e o Thiago Reis precisam jogar como titular? Não tem outra? Não, não tem. Não, centralizado só tem os dois, eu acho. Aí tem o Caio Motta, que pelo amor de Deus, ele é pior que os dois. Então joga dois abertos. Dois abertos para o extremo. Faz igual o... E aí, quando eu falo dois abertos, eu acho que é com liberdade no ataque. Certo? Você tem a liberdade de fazer o que você quiser no ataque. Eu assisti Red Bull e Santos. O Arthur é um extremo pela direita, certo? Só que o Arthur estava do lado esquerdo, estava no meio campo, estava na ponta esquerda. Rocha, o Arthur, o Barbieri falou, Arthur, você tem liberdade no ataque. Faz isso com o João Diogo. Fala isso para o Bruno Michel, vocês têm liberdade no ataque. Só que aí você posta, você posta, você finca ali, quatro homens no meio. Essa ideia aqui do ouvinte dizendo que Matheus Carvalho e Xuxa, com dois volantes, que pode ser o Taro e o Felipe Solto, muito bom time. E aí você faz outra linha de trás lá de quatro homens. Vidal, Guerra, Marcel e Jean Vitor. Olha que time bom para enfrentar o Manaus. Pô, se esse time aí não for um bom time para enfrentar o Manaus, desculpa. Eu não sei quem vocês querem, torcedor. Enfim, quer contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo. Essa é a seleção do brasileiro. Você tem quatro homens no meio. Olha lá. aberto aqui um pouquinho mais do meio para o lado direito. Xuxa, Tarek, Felipe Solto e Matheus Carvalho. E na frente, João Diogo e Bruno Michel. Para mim, excelente time. É. Pois é. Eu, assim, eu ousaria, entendeu? Eu acho que o técnico precisa ser ousado. O Tiaguinho é uma má ideia jogando no meio desses dois pontas? João Diogo e Bruno Michel? Não, não é não. Será que o Tiaguinho produz menos que o Tiago Reis e o Delgado? Vamos lá. Tiaguinho tem habilidade? Tem. Tem. Tiaguinho chuta forte? Tem um bom passe, chute. Tiaguinho tem boa mobilidade? Tem. Será que dá para a gente arriscar um pouquinho? Porque, assim, eu fico imaginando que é impossível o Tiaguinho jogar menos que o Tiago Reis e o Delgado. São posições diferentes, né? Tudo bem. É assim. É aquela, por isso que eu estou dizendo, é a ousadia. É você criar, né? É você, sabe? Ah, mas você vai tirar dois atacantes? Pergunto. O que os dois atacantes estão fazendo? O que os dois atacantes estão fazendo? Nada. Então, bota alguém. O Tiaguinho tem mobilidade. O Tiaguinho chuta bem. O Tiaguinho jogou em time grande. O Tiaguinho sabe se virar dentro da grande área. Sabe se virar. Então, diante desse ataque inoperante do Botafogo e ontem ficou claro que o passe foi do volante e o gol foi do zagueiro, me torna muito claro que o técnico Paulo Baer pode ousar. Pode ousar. Cria aí, mano. Vamos tentar, vamos tentar. Pelo menos a gente pode tentar. É isso que eu acho que o Paulo Baer deve fazer. Sassá, me ajuda aí no Facebook, que a galera está participando aqui. O Laurato, né? Rocha, bom dia. Méritos para o Paulo Baer, que aos 44 de segundo tempo, os dois volantes fizeram uma jogada e o zagueiro fez o gol. Resumindo, 70% da zaga no ataque para fazer gol. Marcos Dias, bom dia a todos. Tem que jogar com dois abertos e o Xuxa chegando como um falso 9. Também. Eu gosto dessa ideia. Também, também. Eu gosto dessa ideia do Marcos Dias. Que era o papel do Rafael Tavares, fazia isso aí. Para o Xuxa fazer isso que está na tela. Pode ser. O Xuxa pega a bola de frente da grande área. Xuxa, você tem liberdade. Você procura o espaço vazio. Não marca ninguém. Cai entre os volantes e a zaga. Pode ser assim. Não marca ninguém. Pode ser assim. Por que o Botafogo precisa marcar? Por que o Xuxa tem que marcar com o Tariq, o Felipe Souto e três zagueiros? Porra, você tem cinco caras na linha de trás, dois volantes. Por que o Xuxa tem que acompanhar o zagueiro? Ou lateral. Perdão. Lateral. É uma sugestão essa. Joga com o João Diogo e Bruno Michel e deixa o Xuxa mais enfiado ali. Pode continuar a Tariq e o Felipe Souto. É isso aí. Pô, o Xuxa chuta bem. E olha, tudo que a gente está falando aqui, claro, não vamos ter essa pretensão jamais de dizer que o que a gente fala aqui não seremos tão pretenciosos. Mas daquilo que a W Sports vem falando, já há tempos, vem acontecendo e vem dando certo. Por exemplo, quem acompanha aqui o Cicilino, Laurato, Marcos Dias, Augusto Gabriel, o Trevisão, o Serginho, o Castro, JL, vocês têm boa memória. O que a gente falou aqui sobre o Xuxa? A gente não sabe se o Xuxa joga no Botafogo ou não, porque ele nunca joga. Quando ele não está no departamento médico, ele está no banco de reserva, entra 30 minutos, entra 40. Aí a gente pediu aqui, vamos deixar o Xuxa jogar três jogos? A gente não sabe se ele serve ou não serve. Vamos botar três jogos? Nem foram quatro, três. A gente vai ficar sabendo, seja que se esse cara joga no Botafogo ou não. A gente falou aqui, foi atendido. O Xuxa jogou três jogos, ontem foi o quarto jogo seguido. E vamos lembrar que eu não sei, não sei, mas tenho eu a impressão que é uma das maiores sequências do Xuxa desde que ele chegou no Botafogo. Ele fez quatro ou cinco jogos no Paulistão, depois machucou, né? Tá, então vamos lá. Então o Xuxa ficou no time, o que aconteceu? O Xuxa hoje é unanimidade, para nós da Nobre Esportes, para o torcedor. Eu acho que não pode sair. Porque deu continuidade, Sassá. É, isso aí que tem que ter. Porque deu continuidade, entendeu? Deu continuidade a ele. Agora, o Tiago Reis. Ah, mas ele é o artilheiro do Botafogo. Gente, não dá. Deu o gado, não dá. Vamos tentar algo diferente? Vamos tentar fazer algo diferente? Semana passada, eu disse aqui quem acompanhou. Lembra da história lá do Tele Santana, que mais importante do que fazer é não tomar. Botou três zagueiros, não tomou. Botou três zagueiros, não tomou. Foi o primeiro jogo que o Paulo Baier não tomou gol, desde que ele chegou. Porque desde a chegada do Paulo Baier, ele tomou seis gols. Seis gols. Ontem jogou com três zagueiros, não tomou gol. Então, agora, ele não respondeu a minha pergunta ontem. Ficou mais preocupado em elogiar o trabalho de vestiário, etc. Beleza, faz parte. Mas como é que ele vai vir agora no domingo? Eu, contrariando meus companheiros aqui, acho que deve voltar a jogar com três zagueiros. Então, o João Diogo já está à disposição. O Bruno Michel vai estar pronto para o jogo. Vai jogar, vai jogar, vai jogar. O Rocha, assim, você falou do Tarek como terceiro zagueiro. Ele pode fazer esse esquema aqui. Quando o Botafogo vai receber a bola do David, ou ele vai ali começar um trabalho lá de trás, ele pode fazer o David mais como o Líbero. O Guerra um pouquinho mais reverto para o lado direito. O Marcel um pouquinho mais para o lado esquerdo. E aí sim avança um pouquinho o Vidal e o Jean Vitor. Ele pode fazer isso, Rocha. E o Felipe Sol tomei o campo ali. Ele pode fazer isso também. Então, assim, eu estava vendo o Tarek nos treinamentos. Eu fui ver dois treinos. O Tarek não pode ficar na reserva. Há duas semanas atrás, eu falava o Tarek está treinando muito. Tudo bem que às vezes é leão de treino, mas no caso o Tarek não é. Então, assim, o Paulo Baier perdeu alguns pontos do Botafogo aí. Deixou de ganhar, somar pontos, por causa do Paulo Baier. Por isso que eu estou dizendo que não é culpa só do elenco, que às vezes não estava vibrando, não estava tendo aquela pegada que teve contra o Vitória ontem. Então, Rocha, o Paulo Baier tem que também, igual o ouvinte falou, não, vamos colocar essa ideia para o Paulo Baier e falar para o Paulo Baier. O Paulo Baier tem que melhorar também o seu lado como treinador. Não é só motivador. Não é só resenha no ouvido ali. Ah, eu fui ex-atleta, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não, acabou. O passado já foi, Paulo. Você é treinador hoje. Você tem que motivar o Thiaguinho, você tem que motivar os jogadores que não estão bem na partida. O Dudu entrou bem. Então, assim, eu acho que o Paulo Baier tem condições com esse elenco de fazer uma pegada melhor diante do Manaus. E outra coisa, Rocha, hoje o futebol moderno está jogando muito em função do adversário. Poxa, você tem que confiar nos seus jogadores, nos seus atletas. Você tem que jogar em função do Manaus? Um pouco, sim. Mas uma boa parte, você tem que confiar no seu táculo. Você vai jogar dentro de casa, dentro da sua torcida. No Santa Cruz, você tem que mostrar mais futebol. Você tem que pressionar mais o adversário. Com toda sabedoria, estratégia, planejamento, legal. Não é só jogar em função do adversário, Rocha. Eu acho que o Botafogo... Você está dizendo o Botafogo propor mais o jogo. Exatamente. Chegar aqui em casa e dar as cartas contra o Manaus. Exatamente. Caiu no Santão, morreu. Acabou, é isso aí. Cansou, entra, tem cinco substituições. Tem João Lucas, tem Tiaguinho, tem Dudu. Poxa, vai voltar talvez o Bantuã, o Cadubarone. Pô, brincadeira.